Você procura dicas mais gerais e profissionais sobre como chegar até o seu elo ideal? Sair do seu elo real? Bom, o e-book Segredos da Sela Queue é a solução. Nele são abordados vários assuntos como mindset, controle emocional, mecânica pessoal, fases de rotas, macro gaming e muito mais. Acesse o primeiro link da descrição e use o cupom DARK para obter 15% de desconto. É sério, mano. Eu li e eu posso afirmar que o conteúdo é brabo. Eu não tinha visto isso. Como é que é o melhor de tudo, Cavalinho? Vou te falar, tá? É um cara com 300k de maestria de time no top contra a main, sendo que time é meu nemesis. Aí tem um cara no mid chamado Elfiz, jogando de Fizz. Sim, sim, sim. Ai, cara, eu te imagino no nosso time. Eu te imagino no nosso time, eu acho que daí pegou, daí pegou. É, velho. Eu também imagino 300k de maestria. Tá, tá indo. Mas é que ela sabe da shield, né? Não sabe, pelo menos isso. Será, velho? Não sei. Não, mas essa aqui deve estar lá em cima. Não, é dash de no minho. Tem um parata perdido no meio, tem dois plaschinhos aqui, velho. Plasch 4 e plasch 4, né? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei quanto é que eu estou na minho. Deve estar isso também. Ou até mais. Não, deve estar menos. Deve estar menos. Trolei pra caralho no meu dash. Ai, cara aí, boss. O que você quer é? Ai, cara aí, boss. Cara, quando o Malo picou Jax, eu falei, meu Deus, velho. Deus é bom. Jax é top. Cara, nossa senhora, velho. Ai, do nada, eu olho de novo, tem um time. Eu falei, caralho. Cara, não tem jungle, não. Ai, eu olhei, tinha um Fizz. Eu falei, meu Deus. Olha, pelo menos você não vai matar o Fizz mesmo, porque ele está de índice. O Fizz? É. Não, o Fizz está de Thunderlord, na verdade. O Fizz está de... Está meio de Thunderlord. Não, é verdade. É, esse é o problema. Não mata ele nunca. Se não mata ele nunca... Ah, não, não, não. Esse homem aqui não quer listop, não é? Não, 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 não. Não, não, não. Então vai mordar, vai voltar. Eu espero, eu espero. Se ele ficar parado aqui, eu vou tiltar. Obrigado, Deus. Humilde, humilde, humilde. Vou até contigo, irmão. É isso. Fé, não pare que inimigo cai. Bora. Bagulho. Parou aqui. Opa, não, não. Tá tranquilo, tranquilo. Beleza, beleza. Tamo aqui, tamo aqui. É isso, tamo nois, tamo nois. Ah, vai dar muito ruim isso aqui porque o Reinect está parado no mid. Mas tá tranquilo, pô. Ele vai querer roubar ainda? Não, tu rouba aqui. Tu faz o roubo aqui. Chiu. Não. Leite, invade. Eu fecho, tá? Não, tudo bem. Ele ia estar no Gang Zing Top Level 2. Porra, como eu queria, viu, rapaz? Ah, ele vai bot. Tem Teemo, tem Teemo. Imagina o Teemo, tá? Se você passar pelo Teemo cinco vezes aqui, imagina. Problema do Teemo, velho. A live, olha isso. Next level. O cara tá me ouvindo, velho? Qual é que ele tá me ouvindo? Mas não sabe aí, mano. Que isso, cara? What the fuck, velho. Ele não trocou a picket, tá? Não. É, porque, assim, o nível de gameplay é um pouco diferenciado. Ah, bem, menti. A ideia, assim, tava no YouTube. O que valeu foi a ideia, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que ele rouba aquilo dele muito fácil, mas tudo bem. Até porque o Teemo não é um ceninho pra chegar tão rápido assim. Eu acho que ele vai estar parado, tipo, aqui, no meio da lane, me esperando. Provavelmente. Ou eu não mato, meu. Vou até dar fake list aqui, velho. Eu acho que eu tô tentado a botar um RP aqui nessa conta porque eu vejo skin boa no cara da loja, né, lá, velho. Caramba. Eu não quero. Eu perdi dinheiro nesse campeonato, meu. Uh, ele tava parado aqui mesmo pra me matar, velho. Cara de cavalinho, ainda bem que eu tenho um jogo, meu rapaz. Ai, meu que ele não é contando o blind. Meu que é contando o blind. Meu que é contando o blind. Meu que é contando o blind. Bom. Mano, olha esse, cara. Olha que perverso esse texugo, velho. Ficou me dando um auto-ataque. O único dia que fez sentido nesse campeonato aí foi hoje. E eu não apostei. Pervercidade, velho. Cara, não dá. Esse time daqui... Sério, tá impossível esse time daqui. Olha isso, cara. Mano, um click que eu dou, o cara me dá auto-ataque, pô. Me dá auto-ataque blind. Ai. Ai, o menino morreu porque eu ia dar pezinho pra pegar pezinho pra sair vivo. Ah, não. Eu ia saber. Taca. Dorga-zic também, velho. Ele já gastou poção. Ele tem mais poção que tu, hein, parceiro. Ele tem mais consumível que tu, hein. É, peraí. Ih, já usou outra poção por quê, cara? Qual é, mano? Eu tô escalado aqui, Cavalinho. Vai, Jona. Bate nele, Jona. Cara, eu tô mega escalado aqui. O cara tá usando muita poção aqui ao mesmo tempo, velho. Vou usar mais uma também. Porém, não. Ai. Não creio. Ele flechou na brush que não tinha visão, velho. Mata o cara aí. Tem flechinha em granite. Tu flechou, Graves? Me deu assistência. Boa. Eu vou fino apenas. Aí começa a complicar. O main fez, ele pegou o kill. Tá tranquilo. Fiz é chato. Cara, não. Eu sou chato. Fiz é roubada. Diferente. Tô sem TP, tá? Tive que ter lá aqui não tá pra puxar a wave. Porque o Graves saiu fora da wave direto. Pra tentar pegar a mid ali, mas não pegou a mid não, também. Não sei lá, né? Pra que eu peguei uma espada longa? Eu não sei. Eu não vou nem fazer a espada longa agora, mas tudo bem. Deixa lá. Fiz aí, CC não foi. Parabéns. Conheça o Fiz. Vamos lá, pra mim da hora. Nossa Senhora, velho. Eu surprei daqui, tá? A movimentação da minha câmera aqui, velho. Apagou o fogo aí 100%. Aqui, meu brother. Flash Pike. Morre. Ele tá vivo. Não tá não, tá não. Tá safe. Janinha cobrante. Cobradora. Ó o feitinho que parado na meia da minha cara. Assino que eu sou bobo. Sou bobo não, pô. Sou bobo sim. Tomei o dano seu aqui. Tô bom. Isso, Jana. Por que você tá arrumando a minha minha? Aí, mano. Só vou colocar a parada aqui. É uma ruim, velho. O meu W. O meu W. Ele só reduz dano físico, velho. Então eu não consigo dar counter no último. Meio, 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 meio isso aqui. Antigamente, ela dava contra a F. Por isso que ela é muito boa e roubada no vídeo. Exatamente. Mas agora não é. Cara, eu gostava da Iralinha. Sempre assim se lançado, né, cara? O bagulho era doido, velho. Era redução de qualquer dano. Qualquer fonte. Errei o parma. É, a ult era quebrada. A ult era... Fazia Ludens, Rabadão e prisão de feitiço. Matou o cara. Vai ficar na ult. Apenas. Outra exageria, velho. Não, eu não sei quando você batia na paredzinha que você não podia bater. Você ficava só andando um segundo e meio pro outro lado, pro outro lado, tomando dano na ilha. Ah, mas isso mudou, velho? Porque o cara que eu luto aqui sempre toma assim e você fazia isso, velho. Então, é muito tempo que ela mudou isso daí. Mas foi tempo. Eu acho que o nego não sabe o que mudou, tá ligado? Ele só não bate. Entendi, entendi. Acho que é a boa, velho. Mano, essa lenda aqui tá muito suave pra mim agora, velho. Porque eu fiz, ele empurrou muito errado. Eu acho que essa agenda aí, ela tá... Tá jogando direito. Caralho, ela homeou pro midi pra pegar aquilo? Paraba. Kevin, top? Vamos de top lane aqui então, papo. Morreu. Vai morrer. Morreu. 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 Morreu sozinho ainda. God, não fez nada, velho. Só acertei o Eno Teixugo, velho. Cara, eu... Mano, eu sempre to dessa, cavale. Ui, quase perdi a catapa. Cara, eu sempre perco o meu Q quando eu tô puxando a wave, velho. Sempre. E aí desacelera o bagulho. E aí, tipo assim, se o time ali fosse... Tem um Jackstar, pegar na ajuda do time. Mas não é uma casa não. Se o time tivesse TP, dava LT lá, vale e pegava tudo ainda, velho. Só por Deus, né? Mano, eu vou meter um 8-Zendzinho aqui, velho. Hum... Ah, o TP volta só em 3 e 30, tá, mano? Se você quiser e precisar, depois do TP bot. Eu acho que não vou precisar do TP mais top, não, mas... Só deve ter pelo próximo dragão, talvez, maybe. Fiz o ardor a parte de baixo ali do rio. O último... Ah, tá passando o super ainda. Cara, o pack que tá level 3 ainda, ele tá cagadão, pô. O cara guardou 3 bot do meu top. O cara queria portar ali, ele pincou sem querer, hein? Ahahahah! Cuidado do René aqui. Quem é o de cara? O Jackson, ele tava topside. Então é cuidado, que eu não tenho mais o ar. Olha a pincuizinha ali embaixo da turra. Uff... Eu peguei o Teemo. Se eu pegasse o Teemo nesse Ezinho ali, eu não matava o cara, porque não Teemo mais. Cara, é muito suave jogar nesse ponto aqui agora contra o Teemo, tá ligado? Por quê? Porque é um Teemo. Ele é muito papel, mano. Se eu der a win no cara e o blind dele não for o suficiente pra me parar, ele tá ferrado, tá ligado? Vão pra mim. Tá muito tranquilo, pô. Só manter minha passiva bem sempre destacada. Aí ele quer que eu puxe agora a Wave. Eu não vou puxar a Wave porque eu não sou bobo nem nada. Eu sei que se eu puxar a Wave eu vou ter uma pressão bem... Eu vou tacar uma pressão que eu tenho agora bem lista, tá ligado? Então não vou puxar a Wave não. Tem uma pink aqui nessa brush, então eu tô muito boa, tá ligado? Ah, tu acha que eu preciso da o Q na catar pra pegar ela? Pega uma W, seu bobão. Ele colocou cogumelo no topside aqui todo, véi. Ah, bagulho doido. Bom, ele que tá colocando cogumelo no meio da lane ali, então é só tomar cuidado na hora de passar. Beleza. Meu Wave vai estourar esse cogumelo daqui que eu perdi, tá ligado? Deixa eu montar aqui não, hein? Ah, deu uma minhada aqui boa agora. Opa, eu vi a minhada no meu. Hum, eu errei o Qzinho aqui. Tá suave, pô. Eu escolho quando a gente troca, tá? Ah, bagulho doido aqui. Cara, eu vou sair de perto desse bagulho aqui, porque eu sei que meus minions são os mais enrolados do mundo. Eu sei que ele vai pisar sem querer aqui na capara dali. Eu já vou me afastar, entendeu? Eu não preciso disso não. Só ficar suave, pô. Beleza, vou deixar o Wave puxar de novo. Eu não preciso interferir em nada aqui, ó. Movimento natural das coisas aqui, tá ligado? Mano. É isso. Um minuto só o TP, tá? Não precisa de mim atingir isso, por favor, senão eu vou poder te ajudar. Tá suave, velho. O time agora ele começou a trollar muito, tá ligado? Muito à toa também, mano. Ele não precisa comprar troca comigo nunca, mano. Tipo assim, eu vou dar win nele quando eu quiser. Porque eu que defino como a Wave tá andando agora, porque ele não sabe puxar e frisar a Wave, tá ligado? Tipo, no top aqui, mano. Se ele tivesse só frisado a Wave quando ela tava aqui, ele teria um jogo muito bom. Porque ele ia me zonear com o Chogo Melt pela lane, eu não tinha MR ainda, nenhuma. E o blind dele me incomoda muito, tá ligado? Uh, Renato no mid! Manamune fechada na base, é isso. Bravo, é isso apenas. EZ do cavalinho. 9 mid game, Manamune. Meu EZ, 0 todos. Nem gota tem, acabou. Mentira, meu EZ é brabo também. Não posso te medir sem medir assim, não, pô. Eu iria do Xambraba. E aí, mano, ó a bosta que o time tá fazendo de novo. Ele tá puxando o vídeo de novo pra mim, tá ligado? Então, no caso, puxar e empurrar, tá, gente? Eu falei isso e teve gente filmando no vídeo. Puxar e empurrar. Porque puxar não é de... Não é de puxar no português que é com X, não. É push de, tipo... SH do inglês, tá ligado? Push e empurrar. Bolo doido, pô. Que também é cultura, tá ligado? Caralho, gente. Agora é doido, pô. Cara, o... O homem nem precisa vir aqui, o Graves. É meio sincero mesmo. Tô tão tranquilo aqui que ele nem precisa vir. A Wave, ela tá numa posição que eu quero. Que eu tô bem safe, tá ligado? E o time não pode fazer muita coisa contra mim. É... O time, ele tá jogando muito safe, porque... Ele sabe que se ele der dois passos em falso. O time, que é o meu parceiro, eu quase tacar. Eu mato o Willy, muito fácil. Ele tá sem Flash e sem Ignite. Com as questões também sem Flash, eu tenho o meu Skate. E eu mato ele de boa, por causa disso. E olha só, e a Wave nunca vai sair daqui agora. Porque eu só tô no LH, e é isso. Pra você fazer uma Wave assim, mano, você só precisa de três magos. E o que eu tenho na Wave agora são dois magos, sendo que eu morreu. Então, eu tô bem de boa. Ó, e eu não paro de perder Minus. De pegar Minus, aliás. Tá ligado? Bem de boa. Agora os Minus vão crachar aqui, no mesmo lugar que tá crachando sempre. Só preciso da Last Hit, e eu sou feliz em isso aqui, ó. Enquanto isso, eu tô conseguindo pegar uma vantagem absurda de CS, tá ligado? Em cima do time. Porque ele tá com 60, eu tô com 95, mano. Ah, não sei o quê. Então é uma vantagem muito grande. Agora, o que ele quer fazer aqui? Que isso, a minha geninha, como vai? Só o Lua. Meu Deus. Vou matar os dois, meu Deus. Ó, ele vacilou de novo e morreu, pô. É isso. O cara veio comprar uma briga comigo que ele não precisa, tô falando. Ele não precisa comprar uma briga comigo, tô muito mais forte que o cara. Ele tem Ignite, tem, mas ele já perdeu a lane já, mano. Não precisa trocar agora. Agora que ele tá perdido, ele tá tentando trocar pra tentar se salvar, mas não precisa, pô. Tá uma bagulha doida. Aí acontece essa parada que acabou de rolar aí, tá ligado? Meu Deus, quanto cogumelo tem aqui. Eu até queria bater na torre dali, mano. Mas não vou não, velho. Adeus aí. Já não peguei a primeira barricada, então já tava em quatro aqui, né, no mapa. Então já não precisa fazer mais muita coisa. Eu podia ter pegado no servo daqui, tá ligado? Mas não preciso, porque eu tô com o item fechado. Eu tenho item e bota pronto. Pra que for pegar o Eve? Me dá over. Não preciso. Tá ligado? Tá ligado? Bagulho doido. O René que tá tomando um pau no mid. Por quê? Eu acho que ele só joga contra a Fiche. Ou sei lá, né? Aí o cara só... Vou fazer 3, viu? Foda-se. É boa, né, mano? Tem dois AP lá. 2-3, na real. Aí você pode fazer AP também. Mesmo com o item de AD de Takamano. Então é boa, é boa. Ó, eu tenho o ulti em 60 segundos. Então eu consigo matar o cara no top aqui de novo daqui a pouco. Eu errei muito rápido com a minha ulti. Não, não dá bem. Eu errei agora, tá ligado? Eu errei esse meu elicite que eu errei aqui agora foi muito triste. Porque eu matava o cara. Tipo, o bom desse time aí, pelo menos, é que ele foi esperto o suficiente pra pegar ímpeto, tá ligado? Então, com a quantidade de ímpeto, é muito difícil eu conseguir correr atrás dele. Eu errei meu quê, né? É mais difícil correr atrás dele, tá ligado? Então, isso ficava sendo uma parada um pouco mais complexa pra gente por causa disso. Mas, não é impossível não, velho. O All It's End, mano, é um item que dá muito... Eu não vou usar TP agora, não. Eu relac um pouquinho na Wii, porque eu dou TP. Hum, ganhame. De push. É, o cara mandou muito list ainda, velho. Eu não vou usar TP, pode. Foi então também. É isso. Não, gringo, aquele... Aí, foi um flash bonito, pegou só quatro, só. Peguei um total de zero kills com essa parada. Ah, até peguei uma kill, na real. Mas... É isso. Tudo bem, cara? Opa! Achei que você fosse Jin aí, não ia conseguir ir pra frente. Mano, o Jin é muito tiltado, né, velho? Não quebra o arde nunca, velho. Não, eu não entendo por que tem uns bonecos que não conseguem quebrar o arde. Não faz sentido na minha cabeça, mas... É isso. Eu tô muito forte agora, velho. Eu tô com muito farm na frente do time ainda. Mesmo eu tendo... Tipo, eu dei TP. O cara não teve resposta, além de tentar bater a minha torre. Não pegou gol de barricada, praticamente. Se eu não me engano. Eu continuo a vantagem absurda em cima dele, tá ligado? Então, é uma parada simplesmente que o cara tá bem ferrado contra a gente. E vai continuar assim, eu acho. O ideal agora é se parar de trocar minha trinket, velho. Pra eu conseguir jogar contra ele. Mas acho que eu não vou ficar jogando contra ele muito tempo, não. Vai ter arota em dois de mim, né? Vai inverter depois? Quase destacando o Muramuru. Ah... Acho que dá, mano. Arota em dois, pode ser. Vou morrer pro Jax aqui, velho. Esse smartzinho do Jax é muito chato. Ele tava de smart red, mano. Só o DPS que ele me deu aqui foi muito dano, tá ligado? Muito dano. Foi 200 mais 140, pô. Muita vida por ele ir indo assim. Liguei mal. Eu queria jogar melhor nessa troca daí. Você já quer subir top? Aproveitar que eu fidei e eu já vou bot? Ou espera? Tá, eu vou tirar o bot então. E o ideal mesmo era ter filado agora, né? O ideal mesmo era ter não morrido pro Jax. E ter trocado depois. Com o seu back. E agora o time olhava top. Ah, não. O bot já caiu mesmo e top dos caras tá quase ralfado. Não tem problema assim, não. Eu consigo celular o bot ainda em eles também. O único problema foi tentar chat down pro Jax, né? O final é o Santos. Sim. Vamos jogar o posto até e vamos botar nada mais. Ah, a bot ainda tá subindo esse próprio mid aí. Vou puxar esse aqui, eu vou sair. Ah, eu já era que tinha dois meninzinhos ali. Se você tava comigo, eu tava com você hoje. Tava na cabeça dele só, velho. Talvez. Ah, o Jaxwells aqui levando o Wards. Eu quero atrar o Jax, tá? Tem o Pyke aqui também. Ah, eu vou procurar. Mentir o Vazante, mentir o Vazante. Só vim da cover mesmo, porque ia fazer alguma coisa que não passa nada. Lula. Já vou rodar aqui pra cima. Já pego aí que o time puxou errado de novo. Mata o time, inclusive. Vou matar esse time daqui e a gente faz Darauts. Acho que foi a boa. Esse time não vai sair do top, não? Ele vai ficar tipo pra... Ah, vai sair sim, pô. Tá aqui, o time. Deixa eu dar um risinho aí, então. Olha que ele tá parado. Tá aqui. Opa. Epa. Eu só preciso divisão dele pra mim. O cara quer ir pra cima ainda? O Fisch, o Tô? Não. Ele outou no mid e no Renek. Não sei se eu outou. É, eu outou. Tem no Fisch. Eu ia tentar falar na Wizz, mas não fui rápido o suficiente não. Olha o Renekto, velho. Que Z é podre. Segundo depois. Z é monstro. Segundo depois. Podre. Bipolaridade, velho. Cara, quando ele tava me pingando 50 vezes, não sei porquê. Ah, mano. É engraçado sempre quem tá negativaço, tá... Vai ficar pingando os outros, velho. Tem um guivar o Arauto pelo dragão, mano. Eles fazem o Arauto antes do dragão. Não sei se foi muito válido do X-9. Mas tudo bem, tô vivo. Vou para a... Eu tô de falar de shoot já pra essa parte daí. Dá pra gente criar um berimbolo interessante, eu diria. Ó o time atrás de tu. E os meus cacos, ele tá sozinho aí, tá? Sai, 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 sai. Que isso? Uh, boa. Ai, 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 ai. Apaga, apaga, apaga. Apaga, apaga, apaga. Ó o Renato fazendo double killings. Ah, o Jax matou geral, pô. Aí não. O cara tinha visão dali, velho. O cara... Que porra. Ou ele só andou pro lado do meu George Moses. Talvez, não sei. Vai, Juana. Beita esse cara aí, velho. Baita ele! Vai, Jax. Pula essa mulher aí, cara. Tá matando esse cara aí. Vai, Juana. Ó a porra. Ó a porra. Derval meu gold, porra. Pagode doido. Roubou meu dinheiro? Desgraça. Tô colante, rapaziada. Tô colante. Valeu a pena ter dado o flash do Jax? Claro que não. Mas foda-se. Quem se importa com isso? Tô aqui fazer a play só, velho. Matamos o Jax. Qual é, Pyke? Qual é, Pyke? Meu Deus. Muita gente. Alô, tinha fico sem hilo. Tinha pra roubar, tinha pra roubar. Uh! Não sei a brava da Gabon antes. Ui! Quase me matei. Quase me matei. Quase me morri. Tem que ter um jogo gostoso. Fica na minha cara, cara. Tranquilo. Que isso, mano. Meio, a gente não foi pra esse memória aí, uai, Índia. Caralho, time ali. Eu fiz ali, fudei. Ah, mas a gente tá sempre atretando ali embaixo. Eu não vou nessa parada aí, não. Vou resaltar e vou top. Vai pegar meu fogorzinho aqui no bagulho doido. Pegar minha daguinha e vou top ali, mano. Focas. Um Jaxwells aí também. Um Jaxwells. Eu vou levar top ali. Acho que tem um é massa. Um Jaxwells. Eu já puxei minha Muraman, mano. Esse Fizz aí tá bem forte, mano. Parece que não, mas o cara tá de Blitz Bane e Magic Pain ali, véi. Eu não tanco os caras direito, mano. Dá muito dano em mim, mano. Eu já consegui por ele pra você, cara. Pra mim, acho que é mais profita da Jana, véi. Esse pá. Mano, o Renato aí tá vindo quente no patrocínio. Esse pá. Fez a playzinha maneira ali, mata ele no 2. No 3v1, mas... Cara, não patrocínio quente. Eu acho que eu não mato mais esse time aqui, não, mano. Não tão fácil, pelo menos. Eu janto ele. Mas acho que no Blind me dá pra ter dano ainda. E antes eu até levava ele. Agora não leva mais, não. Vamos ver. Será que eu vou deixar a Tower ali tomada? Não vendo? Uh, tem uma Pink. Será que tem uma Pink, né? Nossa, eu não vi que era Baron. Mas foda-se, já toma aqui. Que isso? Ah, é que tem dois bots, né? Tô aqui. Ok. 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 Opa, tá não sendo o bicho tem. Vamos lá, barbaite. Olha só que parada aí, mano. Boa. Pego a linda contigo esse pá. Não tem mais rende pra errar aí, velho. Tá suave, só da B, só da B, só da B. Boa, xD. Tá bom, tá bom, tá bom, pô. O Grayson morreu sem demais, tá o Dragão, o Barão, tá? O cara viveu perigosamente. Apenas. Ah, o Dax, tá correndo pra tu aqui com o Fizz. Você consegue fechar? Consegue. Será que o Fizz tem uns? Deve ter. Ah, o Fizz deu B, o Fizz deu B. Tá aqui o Dax, tá aqui o Dax, tá aqui o Dax. Ah, usou o Pimpistoro, tá 6. Eu não consegui cancelar o Recaldeira. Ah, você tá sozinho aí, tá? Uhum. Ah, para de pingar, Renekton. Porra, morto não pinga não, velho. É um cara chato, bicho. Não tá aqui essa parada. Vamos ter Dragão e uns 50, somente e apenas. 7, 7, 7 de gole pra comprar Trinket. Pra, Trinket? Trinket, caralho. Eu já fechei o Trinket agora. Fazer Dança de la Muerte. O que você acha, Berg, das novas builds da cena? Novas builds da cena, TANK? Novas builds da cena, TANK? Acho que você tem muito potencial para trolar minhas Trinkets. Porque eu acho que... Seja uma build meio simples de raciocínio, porque ela é forte, acho que muita gente vai... Sei lá. Não vai conseguir aplicar tão bem, tá ligado? Para ela ainda servir muito bem, como cena serve. Mas... Fala. Boa. Tá de boa. Não deixa esse chame chegar em mim aqui não, hein? Obrigado. Bonito. Que isso, velho? Tá triste, cara? Que isso, cara? Que isso que eu falei? Não, ele vai sair. Cara, isso aqui vai sair vivo ainda, tá? Foda-se, 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 foda-se. Não ligo, não ligo, não ligo. Vai morrer. Não é que morreu mesmo, rapaz? Cara, se você gastasse flash e não morria, velho. Não faça o front nunca mais, se vira, hein? Cara, tu é a isca do time. O escuro de carne, tu não quer fazer mais, pô? Vai, não dá. Parece bobo. Cheio de cogumelo aqui no topside. Estou dando base. Tem um TP para esse Dragon's. Já vou começar a meia dança e tudo a muerte. Tem um TP mesmo, estou nem aí. Poucas. Boa. Caralho, pego esse cara que está aqui ainda, velho. Esse cara, esse cara está aqui, ó. Certeza, quer ver? Caralho, mano. Tem outro aqui. Puta, não é só de novo. Tem mais galera aí. Opa. Cadê o Hill, Paulinho? Por que você não deu flash pra me salvar agora? Ah, tá. Lembrei, nega. Seu flash pra apanhar o Pyke. Ai? Que tapa de qualidade? É uma disputa pra ver quem pega o bagulho, né, velho? É o Graves recarregando, a Jana contando o tempo do auto-ataque, ele pra pegar o cogumelo. Que isso? O cara é o quê? É um distribuidor de cogumelo? Que corra foi essa? 50 cogumelo de uma vez. Ah, o cara está spamando o cogumelo, pô. Doideira. Doideira, mano. Bagulho como? Doidíssimo. Tem nem como. Não precisa levar a botch agora. Vamos com calma, pô. Já dá na calminha, né? Cara, eu acho que eu já sou desse... Uta! Talvez eu não sou desse Jack não, hein, mano. Eu tenho muitos, né? A gente tem, mas eu acho que eu só assularia esse cara desse que eu tivesse, sei lá, mano, uma... Inglaterra sagrada. Death Dance, talvez? O Renekto morrendo, nada demais. Nada de novo. Nada de novo aconteceu. Não matou o Graves ainda. De brand. Não matou o Graves. O cara é bom, pô. O Renekto é bom. Brabo. Tem Red. Vou pegar, vou pegar. É meu. Falou. Mas não tem nem lá fazer uma, cara. O que é isso? Tem um Jack no bot, putz, precisa que ele tava na rede. Meu Deus, cara. Eu não vi que ele tava no bot. Estão rotando aí já, tá? Outro time lá. O que é isso? Que... Tem um time aqui? Não, tem um... Tem um... Tem um cara aí. Tem um Fih chegando aí já. Bode doido. Ele tá ali. Ai, eu ia Resultado de novo, mas não tem motivo pra Resultado de novo. Vou roubar o Gramp. O Jungle morto não faz sapo mesmo. Acho que Jungle morto também não faz wolf. Então, se você me dá licença, tem um Fihinho. Pronto. Dá gole doido. Cara, eu não tenho TP durante duas minis, véi. Meu TP e meu Flash voltam ao mesmo tempo. Pra eu fechar a Defendence, eu preciso de muito gold ainda, véi. 1600. Eu preciso de 600. Vou isso aqui puxar mais. Se eu ganhar uma visãozinha daqui, eu vou dar B. Ah, eu queria muito puxar essa daqui. O ideal seria eu puxar essa, mas eu não tô vendo o Jax. O Jax... O Paki já tá rotando aqui dentro da minha Jungle. É melhor eu voltar. E não vale a pena vender minha Poção Corrupta agora, porque eu tenho o Tônico. Tá ligado? O Tônico ali é mó brabo com Poção, pô. Me dá uma regen maneira na Fight. Eu só não morri aqui, quer dizer, até antes do Fizz morrer, porque eu tinha Poção, viu? Pô, eu potei duas vezes. Eu queria puxar o top, pô lá. É melhor sair do bot, mano, por causa do Barão. Tá vivo já. Vai, Paki, tá passando bem, mano? Acho que esse Paki tá meio nadis, né, aqui, cara. Tô entrando, não. Será? Realmente eu acho que ele tá nadis, né, velho. Você não entendeu ali o perigo, não, velho. Ele tá tentando me puxar. Deixei meu Duff Dance. Boa. La Danza de la Muerte. Falta bastante ainda pra mim, aqui. Mil. Falta milzão agora. Mil. Mano, tô meio um susto, porque o Graves marcou o item dele mesmo, porque eu marquei o meu. Eu jurava que eu tava contando errado e faltava só 300. Falei, quê? Tinha um bot sem TP. Boa percepção, Graves. Dá pra forçar o look? Talvez, velho. Talvez, brother. Talvez. Tem garantir visão aqui do Baroncius. Do Baron. O Dex ali atrás. Venha a descer podre. Volta o ferro. Não, não. Não foi. Cara, ele explodiu, velho. O cara tava morto. Como é que ele me deu esses tumos, velho? Bom, GG agora. Não tem problema, não. Não, não, não. Não vim pra cá. Ah, não acredito nesse véi. Double Clash. Meu pico. Não, já não. Mas tô comendo. Tá porra. Essa porra vai ter. Tô comendo. Timo correndo. Me empolgou. Me empolgou. Cara, Timo não vai se trocar aquele dragão ali pra aquela vez que ele tava. Convenhamos. Então eu vou fazer o oiimi aqui, velho. Mais fácil. Timo vai fazer. Será assim? É alma. Talvez ele tenha muito fácil. Ele não vai ter. Ele não vai ter. Ai, que isso, velho. Ai. Mano, agora ele tô certo. Porque normalmente eu dou o Q nele pra sair da ult dele e ele não ilta, velho. Mas chegou bem mal agora. Eu tinha flash no flash. Eu podia ter flashado o cara e dado o Q nele de novo que eu matava ele. Porque ia acabar o blind. Mas. Não tive de usar o suficiente. É bom vocês pegarem a visão do sujeito aqui logo. Porque eles vão sair da base muito puto pra fazer isso daqui, tá? Não é deles, meu querido. Ai, cara. Ai, cara. O que eu tô nem fazendo, viu? Por isso que eu tô nem deles. Cinco vivos. Tá bom. Vocês só tentam comprar tempo aí. Tem um exemplo. Pokes. Pokes e pokes. Poké sem lutar. É muito fácil. Eles não estão muito afim de destacar oi pra ser pokéar, não, quer? Caralho, velho. Eu tenho 50 cogumelo aqui do meu lado. É, já não foi sacrifício. Vou roubar. Não luta. Olha o Graves. Mecânicos. Boa, Graves. Jogou bem, tá? Só o que você sabe. Ai, não deu não, velho. Até queria falar que... Não me puxa, não me puxa. Nossa, negaram essa dedo, velho. Não é pra vir, caralho. Ai, vocês tentaram fazer alguma coisa antes do cara e ele não manda uma dessas. Vamos lá. Tem que faltar aquele barão ali, se pá. Cara, acho que a gente ganha esse barão aí. True. Talvez. Ignora o time, só bora pra lá. Tem problema não. Ai, 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 ai. O que é isso, cara? Não consigo andar. Até isso, falou. Foi básico. Ah, isso aqui é o meu jogo, viu, mano? Que é isso? Ah, é porque tem um Jax e uma mina com isso daqui, né? Isso aqui foi bem progresso agora, velho. Mano, como é que o Pyke me puxou pra cá? Ah, eu tava aqui, no meio do caminho, velho. Não sei, não sei, não sei. Mano, o cara tem um... Eu te puxou pra lá, parei. Caralho, velho. O cara é um blitz ali, velho. Não, Pyke, é um blitz. Que bagulho doido, velho. O cara manda um Waze só olho, vamos ver. É, cavalei. Tu só olhou, pô. Facilão. Waze. Pô. Mal lixo do teu, mano. Eu vou olhar na próxima vez. Ai, pelo menos eu nem flashei nessa fight. Eu só sei que tem que tá morto. Próxima fight agora eu vou ter flash, gente. Tem que ganhar na próxima fight e ganhar um jogo logo. Senão o jogo começar a se dar um pouco mais. A real só acabou. A gente pensou esperar o Waron acabar, né? É muito bom, né? Eu dei o passinho que nem o 3d3, velho. Foi automático no meu dedo aqui, velho. Graças a Deus. Foi lá no top. Pra ele treinar o Wave. Mano, olha o que o Kinecton faz, velho. Ele vai andando... Ai, 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 ai. Tá doendo meus olhos. Dois tops, gente. Gente, hein. Tá doendo todos. Tamo indo, tamo indo, tamo indo. Tamo a caminho, tamo a caminho. Tamo aqui, tamo aqui. Ai, ai, cogumelos, cogumelos. Vou jogar por aqui. Tamo flechou aqui, velho. Tamo não fiz. Tô chegando por trás aí. Talvez nem tanto assim por trás. Porque... Que isso? O cara não me envenenou, não. Ele me... Caralho, quebrou minha garganta ali. Eu fiquei sangrando, velho. Mano, você não fez não, Darius? Os caras tão pegando só os bonecos. Não é boneco, velho. É o... Mano, é o Pyke Bliss que me puxa no meio do Blue. Quando eu tava aqui no meio... Pra dentro do Piste do Blue. É o Fizz Darius que me dá auto-ataque e me faz sangrar até a minha alma. Bagulho doido, pô. Aí não dá, bicho. Aí não dá, pô. É muito interessante como o nosso mid lane tá level 15. Vou pegar na... Não, vou pegar na... Vamos ver se ele fala alguma coisa de mim. Se ele mandar um... Cala a boca e ele irá me alíxar. Filho dos caras aí, ó. Eu só perco meus dados. Mano, e se alguém parar pra olhar esse jogo daqui ainda por cima, a pessoa ainda acha. Tem a falsa ilusão de que o Renekton só morreu pro Fizz, né? Mas não, ele espalhou o Fizz ainda. Para. Globalizou ainda o recurso, velho. Cara, é muito bom. Eu não vou vender essa culpa aqui ainda não, velho. Eu vou esperar até o gol de certinho pra pegar o bagulho. Eu vou puxar o top do Oboche aí pra dar aquele reforço aí brabo. E eu precisava fazer um anjo, velho. Na real, acho que fazer anjo não vai tentar muita coisa, não. Mas se eu falar, vou fazer semblante. Será que semblante é boa, velho? Eu botei minha repapampas. Vou fazer o Rex Drink. O velho, o Rex Drink pra mim não é ruim também, bicho. O problema é que não é ruim, tem que me dhp, né? Eu só fico com bastante PDR, meu. Uh, que eu ganhei. Carasso, muito bom. Ai, perdi o que agora? Primeiro mana que eu dei o quê? Aí, eu assisti o da base. Eu semblante é 2800. Eu não faço semblante ainda não, velho. Fiz aí, tem que eu ganho ela? Tem, 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 tem. Eu tenho que trocar mais tank. Eu esqueci dessa parada. Agora ela não estudou. Fona capa. Bouda. Tá bom. Dragão deles. Ai, é foda. Como é que eu ando aqui que você tem um time ali dentro do matinho? Tô aqui por trás. Tô no frango. Porra que... Renekton! Ai, cara. Ai, eu queria o cara lá, mas não sabia se eles já estavam fazendo ou não. O cara mandou um C4 ainda. Ele vai perder a P10, não sou eu? Eu tô com zero? Coxa. Eu não sei como é o P10. Boas ideias do cara, velho. Vamos dar essa por aí de Romance ali pra ver se é a gente. Uh. Cara, isso aí. Boa. 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 Pô, mano, defende a torre aí, Cavalinho Vai, Cavalinho, para de morrer pra cá, é isso aí, mano Defende... Cara, vem, Cavalinho, tá mal ruim, mano Esse ADC é podre, né, velho Já dizia Renekton, né, cara Já dizia Renato, né, velho O cara era um, mano O cara era um poeta incompreendido Aqui nessa nação, velho Ah, agora o foda é que eu preciso de dinheiro pra caralho Pra fechar esses dois ETs Tem que eu ter o último sussurro e morrer tudo Ai, perdeu o que, hein, eu vi, hein Perde não, pô Tá sem o en, tá sem o en Não é que perdeu o que, cara Perdeu nada não, velho Aqui, 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 isso aqui, isso aqui Morre, cara Uh, quadra kill, pô E o Renato tá onde, tá, moço Caixão, né Dá pra fazer esse barão, dá pra fazer esse barão, hein Dá pra dar esse barão lá Pai Pai Mãe Zelos Só pra mim não fizeram encorrumando Ah, até o pequeno braão Não sei, ela falou alguma coisa, eu só repeti pro braão Porque braão tem um sonho dali, mas é engraçado O que eu fizeram... É até o pequeno e... Zero Até porque eu não acho que em projeto ela fala o pequeno e até o pequeno zelo Eu sei só disso É muito cringe ver uns caras assim jogar, né, velho Mano, é muito cringe ver uns caras assim jogar, tio É porque eu não preciso voltar mais no terror Eu preciso de 1.300 ou 1.900 de novo Eu esqueci de trocar a trinta de novo, cavalinho Eu vou cometer... Eu troquei Pampa lá, pampa, velho Ah, todo o nosso time trocou, menos eu Sou o único abençoado que vai ajudar a Gena a guardar, é isso Essa é a minha menção nesse jogo daqui Essa é a minha menção Agora o que é melhor? Fechar o último sussurro ou o mal-a-morte? Meu Deus Ah não, minãozinho Ei, ou, gripe Nunca te fiz nada, velho Ainda mais você do azulzinho do meu time, cara Pelo amor de Deus Então, Berg, mal-morte ou o Hexdrink? Tem mal-morte ali, não Mal-morte, mal-morte, mal-morte Tem uma dano AP no outro time, pô Tem que pegar mais dinheiro, mais dinheiro Cara, tem 4 banas que dá dano AP, pô Se eu fizer isso, isso vai ser bom mesmo Não vai ser tão bom, não Vai ser bom, vai ser bombom, tá ligado? Olha como é que sou humilde, deixei todos os farms, todos os farms Sou muito humilde, velho Eu tenho que trocar, só troquei essa truquete porque eu não cumpro lá, não sou Eu tenho que trocar de boa Cara, como é que eu tomei esse CC? Ah, não quero mais trocar não, não tinha que ato Que isso, eu não to lidando do AP, acho que a menina deu o shield pra mim Como é que eu tomei aquele CC do Pyke, velho Foi muito surreal aquele CC que eu tomei ele, velho Vou dar base de novo, vai Vou dar B de novo, vou pegar refil do meu refil do meu refil do meu refil do refilados, tá ligado? Vou pegar minha supermene já pra esse dragão aí, pra citar groncios Oh, bora Ah, não tenho mais Será que eu sou capaz de sobreviver numa luta contra esses caras sem GA, sem Rex Drinker? Veremos nos próximos episódios de Dragon Ball Z Eu tenho Rex Drinker ainda Eu não tenho não, mano Ah, tem um semblante Sem blantão vindo quente Forte aqui, eu diria Mas... Desce aí pro bagulho do ele, mano Desce aí pro bagulho do ele, mano Que isso? Are you guys dying? No, don't die, don't die, don't die Tô aqui Are you as bonito? Já fiz a contenção fixe, cara 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 Tô segurando todo mundo aqui, cavalinho, help Somebody, need somebody help? Obrigado, amigo Olha a Def Dance como é que dá Olha a Def Dance como é que dá Para a Def Dance Para a Def Dance, porra Para a Def Dance Mano, o item me mata mais do que os caras do outro time, velho Eu vou voltar de TP Guarda aí que eu volto de TP, velho Pera, onde é que tem o Ard? Onde é que tem o Ard no bagulho, velho? É, não tem, não tem Puta merda, velho Duquei no midi ali, tô indo Ai, tem um Ard aqui em cima, cara Por que eu não vi isso? Tô indo, tô indo Tô na corrida aqui, velho Tô na corrida aqui Ai, caralho Meu Deus Para de costurar o bagulho aí, cavalinho Tô quer andar aqui, porra Dá B, dá B, dá B, dá B Reseta que eu dou Reseta que eu dou Reseta que eu dou Vai Tô tentando aqui O Def Dance e o Cubo É, tá vendo como é que é o bagulho doido, né? Disse graça Caralho, quanto me ouvir Tô na corrida Tá save, tem um stun Tem um stun Moleque, se ligando no stun aqui, ó Apenas, se ligando no stun Pala Ó, viu? Parei tudo, velho Gente, alguém mata os meninos ali debaixo Palma de Deus, velho Boa, Janna Janna, 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 Janna Janna MVP, tá? Eu honraria a Janna nisso daqui Não, eu também, velho Que isso, essa menina já deu direitinho Não faz sentido, não Mostraria a vida das tunas Caralho, velho Só a caca da desgraça, velho Valeu a pena uma alma da montanha, porra Zero torres? O Nexus? Quase dur Ó, eu quero aqui essa porra, cara É a porra do Bull, velho Vai, Janinha Vai, Janinha Vai, Janinha Vai, Janinha Vai, Janinha Nossa senhora! Olha o Jacks atrás! Jacks! 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 Olha o Jacks! Que Jacks? Eu não faço nada não! Eu to parado até agora! Que Jacks eu não faço nada não? To avisando só, porra! Aí é isso! GG é nosso aqui, GG é nosso! Não chega! Caralho, velho! O time não para de cagar, velho! Nossa, que saco! Se eu tivesse red, eu matava, mas aí o cara tava red, né? Eu volto? Como é que você volta? Ah não, ele tá... Se eu voltar não, tá assim! Meu Deus, é impossível! É impossível, velho! Você pisou e a minha mina também pisou, velho! É impossível, eu morri aqui! Tô falando, tem muito... Ah, ela cancelou! É isso! Não tem como! Eu não consigo me mexer! Não tem como, não tem como, velho! Eu ia falar que ia trocar essa trinquete, mas não vou mais não, velho! Eu vou andar com ela ativada toda hora! Ai, cara! Mano, tá andando longe da pessoa daqui! Mano, olha a variedade de trinquete do nosso time! Olha a variedade de trinquete do time inimigo! Que porra é essa? Cara, o time Simples a gente tá ganhando duro, velho! E não tem o que eu faço, velho! Vai pro terceiro barão, velho! Que... E eu tô morto pro terceiro barão, velho! Mortaço ainda! Mortíssimo! Mano, eu tô muito morto! Eu vou assistir o show! Dá tempo de eu ir na cozinha, fazer uma pipoquinha, mano! Fabricar uma coca! Eu acho que ele voltar aqui e pegar o Red, vai voltar o Red e não vai ter barão ainda! Você tá morto ali também! Caralho! Grebos! Será que você pega o Red mesmo? Não pegou não! Não, não, não! O biólogo apareceu no Red aí! Ah, é verdade! Verdade, é verdade! Ai, fechei full item! Fugui os 10! 50 minutos de jogo! Fugui os 45! Farmou bem esse jogo daí, Cavalinho! Esse jogo foi bom pra tu! Caralho! Tu 19, 9 e 11, velho! 19, 9 e 11, velho! Você tem noção disso, Cavalinho? 19, com 20, com mais 10, 30! Fácil! Fez 30 fucking kills de jogo, velho! Venha desse podre! Não é deles não, cara! Não é deles não, não é deles não! Eu tô vivo! Eu tô vivo! Eu tô vivo! Tô vivo! What the fuck? Vamos pro tempo nisso aí que a gente consegue chegar nessa parada aí! 5k ainda! 5k ainda! Rouba Graves! Rouba Graves! Meu pai amado! Esse Grave Wallace aí não tá jogando o jogo não, velho! Tá... Tem outro mundo aí, velho! Tem mais paralelo, com certeza! Pô, tem um Jax atrás de mim ainda ali mesmo assim! Não bato com o Jax! O Jax tá voltando à base! É base, é base, é base! Meu Jax aqui! Meu Jax aqui! Ele vai parar meu B, velho! Meu pai amado! Minions! Ele não parou! Ele não tá parando! Porque ele não tá parando! Foda-se ele não parou! Cara, os caras são muito amigos, velho! Os caras são muito brothers, velho! Mano, muito, 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 muito! O Jax foi em cima de mim! Tinha que ter saído pro lado errado! Tinha que ter seguido pra cá e pro lado pra cima! Vai, tá vendo eu saído! Tem... Olha só! Só falta a Janna fazer Dark Dance, viu? Olha! Caralho, cara! Mano, esse Pyke é muito brother meu, velho! Mano, ele tá muito adicionado, velho! Não tem como! Muito, muito, muito! Impossível, cara! Ele era GG do Jax, velho! Não sei o que que foi pior, tá ligado! O Pyke... Não cancelando meu B! Ou a Janna me givando ali! A Janna, mano! Piranha, velho! A Janna, mano! Pilantra, velho! Ela tava ligando só pra ela mesma ali, velho! E é isso! Vou puxar mais um do bot também, não! Tô com 6K na bag, velho! 6K na bag, velho! 6K na bag, velho! 6K na bag, velho! A Janna fechou a build no arreglo do burro! Esse burro! É, realmente! Mano, ele tem que fechar 2 itens ainda, cara! 2 fucking itens, velho! Ele fechou! Meu, meu, esse cara, velho! Olha, tem 0x pouco menos aqui nessa região aqui, velho! Nessa região aqui não tanto manipulada pelo universo de Shinonha, é isso! Entendeu? Dagro é nosso! Dagro é nosso! Não tem como não, velho! Impossível de perder esse Dagros! Tá tranquilo, pô! Ai, Janna, me aperta aí! Me cura a fuga! Não! Tragão e 20 ainda, né, cara? Lalalalalala! Lalalalalala! O cara tá se matando aqui! O cara tá se matando aqui! Não, não! Não sei! É, nada que não aconteceu de novo nesse jogo aqui, velho! Puxa, mano! Puxa o bagulho rápido aí, velho! Vou ficar aqui na contenção na play! Valeu! Olha o Timo! Vindo com as armas quentes! Vindo com os cogumelos dele que... Arremia esse cogumelo! Próximos Olimpíadas aí tá vindo forte, tá? Ah, cara, você já tá... metade da vida! Ó o Timo! Ó o Timo! Vindo com a genuque dentro. Não! Sai de seco de porra! O que é isso, ele roubou? não 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 nao não Eu errei, velho. Pfff... Parabéns! Que broxante, velho... Tava 50x50? Não tava 50x50. Você que é burro, cara. Não! Que isso? Não, 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 não. Para, para! Ai... Cavalinho! Eu morri pô...